Se preparem porque hoje, aqui no canal Ellison Rosa, eu vou trazer para vocês as primeiras impressões de um lançamento da Asa Parfums que todo mundo vai ficar maluco. E eu estou falando do Vibration, que é um contratipo do vibrato da Casa Sospiro. É isso mesmo, e você não ouviu errado não. Agora temos o contratipo do vibrato da Casa Sospiro. E aí, bateu aquela curiosidade? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então, já deixe seu like e vem comigo. Se tem um perfume de nicho que está numa hype incrível aqui no Brasil, com certeza é o vibrato da Casa Sospiro. É um perfume que não é lançamento, tá bom gente? Ele foi lançado, se eu não me engano, lá em 2021 ou 2022. Não me recordo muito bem. Então, não é exatamente um lançamento, mas está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Até porque muitos colegas do youtuber estão dizendo que é o melhor perfume cítrico do mundo. É o melhor perfume cítrico que eles conhecem. Só que tem um problema. Além de ser muito caro, é difícil de você encontrar. E quando você acha, vai custar uns R$ 1.800, R$ 2.000. Ou seja, isso acaba sendo inviável para muitas pessoas. Para o público brasileiro, realmente fica muito apertado você pagar esse valor em cima de um perfume. E aí, malandramente, vem a Asa Parfums e lança um contratipo dessa fragrância. Até então, não tínhamos nenhum perfume inspirado, nenhum perfume contratipo no vibrato. Então, a Asa Parfums é a primeira empresa nacional a lançar um contratipo desse perfume. Então, só mostrando aqui para vocês. Lacradinho, como vocês podem ver. E esse perfume faz parte da Asa Nish Premium. Então, vocês já sabem, né? Uma qualidade diferenciada e uma apresentação também diferenciada. Tirando aqui o lacre, o plástico celofane. E só deixando bem claro para vocês que eu não conheço o vibrato da Casa Sospiro. Eu não conheço o perfume original. Não achei nenhum decante para vender. Vou trazer as primeiras impressões baseadas no cheiro do Vibration, da Asa Parfums. E quando eu for fazer a resenha completa, vou tentar, não prometo, mas vou tentar achar por aí algum decante do vibrato para fazer as comparações, beleza? Olha só, sem o plástico agora, uma apresentação muito bonita, uma caixa bem rígida. Aqui atrás algumas informações, lote, composição, registro da Anvisa, engenheiro químico responsável. Tudo direitinho aqui para vocês. E quando abrimos, a fragrância está armazenada dessa forma. Aqui temos uma sílica em gel, para ajudar na armazenagem, não mofar e etc. Bem bacana. Ai, ai. E vamos sentir o cheiro dessa fragrância que eu estou muito curioso. Olha só esse frasco. De 55 ml e fragrância na concentração ou de parfum. Uma apresentação incrível, né? Então, vamos borrifar aqui no meu braço, para pegar melhor a saída do perfume e pegar também as primeiras percepções. Borrifador sensacional. Gente do céu. O que que é isso, cara? O que que é isso? Puta que pariu. Ele tem uma saída cítrica, com uma bergamota, alguma coisa assim como se fosse uma toranja. Só que é um cítrico diferente de tudo que eu já senti na minha vida. Nada se compara a esse cheiro aqui. Cara, é um perfume cítrico, mas ao mesmo tempo ele não é tão cortante assim. Ele vem de uma forma mais confortável, cara, como se fosse assim mais almiscarado, mais atalcado. E é uma saída assim fantástica. É um cítrico que lembra assim um cheiro de limpeza. Cara, alguma coisa mais assabonetada, alguma coisa desse tipo. Ele não tem cheiro de produto de limpeza, não é isso. Mas ele tem um toque mais limpo, mais confortável, mais atalcado. E essas notas cítricas brilham aqui de uma forma incrível. Cara, é uma saída muito diferente. Eu nunca tinha sentido esse cheiro antes na perfumaria. E olha que eu já testei muitas fragrâncias. Vocês não fazem ideia. Que cheiro fantástico. E você percebe, cara. É um perfume versátil para ser utilizado como assinatura. É um perfume totalmente compartilhável. Homens e mulheres conseguem utilizar. O vibrato, se eu não me engano, também é classificado como perfume compartilhável. E, gente, que cheiro fantástico. Então, o que eu vou fazer? Dar uma pausa nesse vídeo. Esperar mais ou menos uns 30, 40 minutinhos. E já já eu volto aqui para contar para vocês como foi um pouco da evolução do Vibration da Asa Parfum. Beleza? Não sai daí não que já já eu estou voltando. Bom, meus queridos, estou de volta e eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não sei se o vibrato é o melhor perfume cítrico do mundo, até porque eu não conheço, então não posso julgar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo. O Vibration da Asa Parfum é o melhor perfume cítrico nacional que você pode ter hoje na sua coleção. Cítrico, exclusivo, diferenciado, muito fácil de agradar e extremamente confortável. Ele é cítrico, ele é confortável, ele tem essa pegada mais limpa, simplesmente sensacional. Olha, para mim, esse, até o presente momento, é o melhor perfume contratipo lançado nesse ano de 2024. Eu não sei como vai ser a performance. Estou falando para vocês a respeito do cheiro. Não tem nenhum outro perfume contratipo de qualquer marca lançado nesse ano de 2024 que bate de frente com esse perfume aqui. Eu estou sendo bem sincero com vocês, tá, pessoal? Eu ainda não olhei a pirâmide olfativa, então ele ainda continua cítrico, mais atalcado, só que com um aspecto um pouco mais aromático. Vou pegar aqui a pirâmide olfativa para passar para vocês algumas informações mais precisas aqui no Fragrântica mesmo, tá? Vamos lá. Vibrato, suspiro. Tá aqui. Perfume compartilhável. Realmente ele foi lançado em 2022. Notas de topo. Toranja, bergamota, jasmin e magnólia. Cara, essa combinação cítrica floral realmente é um espetáculo. Notas de coração, gengibre, notas herbais e notas atalcadas. Tá explicado esse lado confortável e mais atalcadinho que eu falei para vocês logo quando eu borrifei esse perfume. E na base, almíscar, cedro, âmbar, patchouli e raiz de horrins. Cara, é um perfume assim, quando você olha a pirâmide olfativa, você não dá nada para ele. Mas o cheiro é simplesmente espetacular. Cara, eu vou fazer um negócio aqui. Vai ser o perfume do dia. Não tem como. É um perfume que realmente eu vou testar assim com muito orgulho, com muita felicidade, porque é um perfume que me agrada demais. Essa característica cítrica, confortável, é difícil você achar isso na perfumaria e a Asa Parfums trouxe para a gente. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as primeiras impressões do Vibration, lançamento da Asa Parfums, que é um contratipo do vibrato de Sospiro. Se você quiser adquirir esse ou outros perfumes da marca Asa Parfums, vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o site da empresa. Tem cupom de desconto que vai deixar esse perfume mais barato ainda. E eu quero deixar um aviso para vocês. Para quem curte essa proposta de perfumes mais cítricos, confortáveis, corre, porque eu tenho certeza absoluta. Esse perfume não vai durar 24 horas no estoque da Asa Parfums. Ele vai esgotar muito rápido. Vocês escutam o que eu estou falando. Ele é um perfume que vai ser a nova hype aí da perfumaria contratipo nacional. Então, se você tiver interesse, corre e vou deixar tudo aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. E o perfume está exalando horrores aqui. Cara, ele tomou conta do estúdio aonde eu estou gravando. É algo assim impressionante mesmo. Vou realizar os testes. Em breve, eu volto aqui para contar para vocês como foi a evolução, como foi a performance. Tudo direitinho para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença, o carinho de todos vocês. E convidar a você que chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, que você já possa estar se inscrevendo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no meu canal. E não esquece também de deixar aquela pancada, aquela borrifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri